Tem tudo isso para o café da manhã, e você pode escolher o seu café da manhã. Para quem gosta de sucrilhos, só tem cereais, todo tipo de cereais, todo tipo de geleia, você pode pegar as suas geleias, e também aqui na Europa, o pessoal costuma comer salada no café da manhã. Madrinha minha de casamento, Nasha, olha só, todo tipo de salada, aí o pessoal fica todo mundo aqui, o pessoal fica todo mundo aqui disposto a ajudar a gente, e é muito legal. Aí tem toda essa parte aqui que você pode tomar café, tem essa parte aqui, tem ovos mexidos, vamos ver o que tem aqui, tem um soço de tomate com ovos, deve ser interessante, ali ovos mexidos, aqui ovos mexidos, aqui tem feijão, ali tem ovos, aqui tem ovos, os pratos aqui para você se servir, aqui pesto, olha só, uma coisa de patissaria, para você se servir, croissant, croissant, olha só. É muita coisa, muita coisa legal, para você se servir. Mais coisa de patissaria, olha só. Tudo isso aqui, você pode escolher para o seu café da manhã. Então é muito interessante, muito bom. Croissant, aí vai repetindo aí os diferentes tipos de croissant, diferentes tipos de comida que você vai escolhendo. Aí aqui ó, ficam as manteigas, tipo manteiga, ketchup, se você costuma usar, mostarda, vários tipos de coisas você pode usar. Mais um pouco de pão. Vou deixar mais um pouco para vocês. Aqui fica torrada, se você quiser torrar o seu pão, olha. Você vem e pega queijo, pega torrada. Aqui tem vários tipos de pão, olha a Lumi se servindo aí. Oi Lumi. Vários tipos de pães, olha só que coisa. Um pão mais bonito do que o outro. Deixa eu ver o que a Lumi pegou no prato dela, olha só. Que light a minha esposa, olha só gente. Olha que light. Pouquinho né? Não sei se vai ficar tudo só nisso, mas... Acho que sim. Aqui tem todo tipo de especiarias turcas, olha que legal. Todo tipo de especiarias turcas. Isso aqui é mais para a hora do almoço, não é para o café da manhã não. Aí você vem e se serve o tipo de tempero, de condimento que você quer. Entendeu? É muito bom mesmo. E aqui ó, tem a parte super perigosa para quem está fazendo uma reeducação alimentar como eu, todo tipo de doce. Aqui ó, fica todos os tipos de doces, sobremesas, tudo que você quiser. Aqui também ficam os frios, para você poder aproveitar e comer o frio que você deseja, olha só. Aqui também, todo tipo de frios que você possa imaginar. Olha só, bonito. Legal né? Aqui tem frutas, você pode vir também e aproveitar as frutas. Olha só. Melancia, maçã, pera, laranja, maçã de novo, morango. Aí você vem, tem salhares pequenos, você vem e pega. Aqui é tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado. Aqui é só você pegar esse copo, colocar iogurte nele e fazer a sua refeição com cereal. Então é isso gente, aí aqui, nós vamos lá para o lado de fora, que lá fica, lá do lado de fora, que lá é onde a gente vai comer. Tá certo? Então essa parte aqui, com essa vista linda, maravilhosa, que é a vista linda, maravilhosa da praia e da piscina, é onde a gente vai fazer a nossa refeição. Então depois eu volto e mostro bem mais para vocês. Olha só, essas flores muito bonitas aqui perto da gente. Flores lindas, rosas, maravilhoso. Olha só, olha, olha. Então é isso pessoal, depois eu volto que agora eu vou tomar o meu café da manhã, tá certo? Tchau, tchau. Tchau. Olá, olha. Agora eu vou pegar aqui na hora. Aí ele vai e faz o omelete. Aqui estão os ingredientes. Aí eu vou só você escolher os ingredientes se você não quiser algum. Aí você, olha lá, acabou de perguntar para o Dan se ele quer colocar aquele queijo por cima, se você quiser você coloca, se não você não coloca. Aí tem as outras opções aqui Por exemplo, tem panqueca Aí você pode pegar panqueca Aí você coloca chocolate, mel Vários tipos de coisa Aí tem outras coisas aqui Tipo esse negocinho de queijo Ali tem salsicha E ali o omelete sendo feito Esse é o omelete do Dan Que está sendo feito Agora vai ser feito o meu omelete Aí ele vai preparar o omelete bem Gostosinho pra mim agora Poderia pegar o daqui, que já está meio frio Mas eu gosto de everything Aí ele vai fazer agora O omelete, olha que legal Aí ele vai fazer O meu omelete Aí pega tudo, olha que legal Muito, muito bom Muito bom mesmo Então direto da Turquia Para o Brasil, pra você Uau Olha isso Olha isso, gente Que lindo É um show Muito bom, olha só Meu omelete Não dá não ter ver esse show de fogos De fogos, meu Deus E o cheiro Maravilhoso Incrível Eu vou colocar aqui no meu YouTube Channel Então é isso aí pessoal Meu omelete está pronto E agora eu vou Estou com medo Você não está nem medo Eu vou comer o meu omelete Tchau, tchau Meus amigos Muito obrigado Porque vocês assistiram o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Quando eu vou mostrar mais pra você Aqui da Turquia Grande abraço E tchau, tchau